...paticarem vários assaltos em Campina Grande. Vamos saber os detalhes agora com a nossa equipe lá de Campina Grande. Marcos, é você. A Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos, aqui da cidade de Campina Grande, realizou a prisão de três indivíduos que vinham praticando diversos crimes na cidade. E nós vamos conversar com a delegada Elizabeth Beckmann, que vai nos trazer mais detalhes a respeito da prisão desses melianos. Pô, Jean, doutora. Na manhã de hoje, foi deflagrada essa operação pela Delegacia de Roubos e Furtos, inicialmente no bairro José Pinheiro, para cumprimento de dois mandatos de prisão preventiva e três mandatos de busca. Isso em decorrência de vários roubos a veículos e a dinheiro ou pertences de vítima. E foi verificado que esses indivíduos são indivíduos muito jovens, em torno de 18 ou 19 anos. Eles foram autuados em flagrante no dia 26 de março desse ano, quando fizeram um empresário de refém, fato ocorrido no bairro da Dinamérica, levaram dinheiro, vários outros pertences, porém, receberam a liberdade durante a audiência de custódia, né, para responder o processo, em razão até de não ter uma vida pregressa na área criminal, pelo menos não formalmente. Então, após essa liberação deles, outras vítimas compareceram à Delegacia e os reconheceram como praticantes de outros roubos, fatos anteriores, um no dia 4 de março, outro no dia 10 de março, no bairro Universitário e nas mediações de Parque da Criança. A partir daí, a Delegacia de Roubos e Furtos se apresentou pela prisão desses indivíduos e, na manhã de hoje, conseguiu prender os dois. Durante as bustas, não foi localizado nenhum material ilícito na posse deles, a não ser com um deles, o de 18 anos, foi encontrado uma quantidade razoável de droga e ele também foi autuado por tráfico. Há quanto tempo, doutora, a sua equipe estava investigando estes indivíduos? Os primeiros indivíduos que foram presos por força de mandado, eles vêm sendo investigados desde a data da autuação em flagrante, que foi dia 26 de março, porque só após essa prisão inicial deles é que houve o reconhecimento pelas vítimas. O segundo já foi de um momento anterior, acredito que do início do ano já vinha uma investigação, foi representado por diversas buscas e essa que estava pendente foi cumprida na manhã de hoje. Muito bem, parabéns, doutora. Parabéns a toda a equipe. Olha, a polícia realizou na manhã de hoje uma operação... ... ... ... O que é isso?